Fala, amigos e fãs! Sejam bem-vindos ao Código Nome de Ninho. Vamos de jogadinha da Nath de Heavy Rain Remastered, esse jogo que está disponível na Apple Store. E esse jogo que é da Quantic Dream, que foi a desenvolvedora de Detroit Become Human, que eu fiz série no canal, e de Beyond Two Souls também, que está disponível, remastered, na Apple Store, para PC. Muito bem. A gente vai pular o primeiro capítulo, que é somente o tutorial, e vamos começar direto no shopping. Beleza, galera? Bora lá. Espero que vocês curtam a série. Agora começa, hein? Sim. Galera, a gente colocou o áudio em inglês e as legendas em português de Portugal e não tem português de brasileiro, beleza? Português de Portugal é meio estranho. Ai, meu Deus, de palhaço. Bom de medo. Ninguém gosta de palhaço. Vamos ver um pouco de palhaço para o Sean. Pode assistir o Jason por um minuto? Eu prometo, você não vai ter muito tempo. Claro, sem problema. Nós não vamos para qualquer lugar, né, Jason? Vamos lá, amor. Esses cutcines parecem antigas ainda. É engraçado, né? Ali a mulher parece que estava me desvada. Parece muito, mas... do PS3. Do que remasterizado. Ah, Jason! O Jason está ali, ó. Jason. Vai atrás do seu filho. Ai, cacete. Posso correr? Jason. Jason. Esse aqui não corre, não? Não tem nenhum que corre. Jason. Corre atrás do seu filho, né? Tô encantando. Jason. Tem que botar colher em criança, né? Tem um monte de pessoas dentro. Chave. Pôr, pai, posso ter uma? Eu realmente adoro ter uma. Por favor, pai, come on. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi. Ei, champ. Qual é o seu nome? Jason. Qual balão você gostaria, Jason? Uh, o redone. Aqui você vai. Ele não tem moral nenhuma, né? Não tem. O menino é bem aleatório. Já meteu o pé, ó. Tem que achar o bolso. Deve ser atrás. Deve ser atrás. Está indo para lá. Lá atrás. Isso. Eita. Sobra para cima, vai. Corre! Ai, que desespero. Tem que entrar nas lojas? Vai aqui no parapeito e vê lá embaixo. Onde você vai? Lá embaixo. Tem que entrar na escada rolando. Balão vermelho. Corre, corre. Meu Deus. Ai. Tem que estar segurando para frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, saia da minha frente. Ah, é outra pessoa? Não. Bem provável que seja outra pessoa. Tem um monte de boneca igual no shopping. Tem que ficar segurando pra frente. Vambora. Preciso apertar. Ai criança, volta aqui. Por que essa criança sai do shopping também e sai andando? Pois é. Ah! Jason! Jason! Oh, meu Deus, não! Não! Não, Jason! Oh, meu Deus, não! Uau! Não! Oh, meu Deus! Não! Você já morreu também? Você não. Não! Oh, meu Deus, não! Não! Dia do aniversário do irmão, né? É. Qual era o aniversário dele? Eu não lembro. Puxa vida! Vai ser triste. Pode ser triste. Pode ser bom. Tem que fazer as coisas certas. Ai, galera. Separa o coraçãozinho, hein? Heavy rain. Chuva pesada mesmo. Chuva pesada. Nossa, essa cena parece muito uma cena de Detroit Become Human. Quando você conhece a Android. Caramba. O mundo é triste. Ninguém tá feliz na chuva, né? Sai da chuva. Mais poderes. Pensa feliz na chuva. Tem. Essa não tá. Bem feita, né? É. O legal desses jogos de escolha é que eles podem abusar no gráfico. Por quê? Porque é mais fechado o cenário. Ah. Eu lembro que tem uma cena nessa rodovia aí. que tem uma cena nessa rodovia. É. 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 Deve ter se sentido ocupado velho. Pode andar, tá? Ah. Não pode andar. Não pode. Parecia muito que podia andar, né? Sim. Oi, Sean. Oi, Dad. Nossa. A relação tá mal, né? Lembra que você pode mudar o ângulo da câmera, né? É verdade. Acho que é o B, não é? Ou esse aqui. É. Tem o R de trás aqui. É assim que eu decorei. R3. 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 Agora começou. Isso tá em outra casa, tá vendo? Nossa. A casa toda... Suada. É. Eu despuzzlar com ele. Tá ligado o desenho. Tá, agora você é livre pra explorar. Pode conversar com ele. Pode fazer umas... Gries tem Sean neste mês. Parece que ele não pode esperar para voltar com sua mãe. É, gente, não tem nada. Separaram. Onde é que... dever de casa, 8 horas. Toda então, tá dando passeio na cozinha. É muito cedo. Vamos ver sobre o trabalho depois. Se Sean está com fome, ele pode encontrar algo para ele. É hora de fazer a sua comida. Você está com fome? Acho que um pouco. Vamos ver o que podemos encontrar na cozinha. Ele toma direto da caixa e não põe no copinho. E não dá nem para criança. E não dá para criança. Tem que achar alguma coisa para ele comer. Frutinha aí. Dá para criança. Não vai dar. Tem que ver o coração também. Para controlar o horário da criança. Aqui, Sean. Aqui é o seu snack. Obrigado, pai. Eu estava fazendo esse snack mais gostoso. Uma batata preta. Olha só. Olha só. Está segurando. É muito difícil controlar, hein? Eu tinha que fazer mesmo. Seis horas é o dever de casa. Pode subir. Eu só sentei. Aí você fica lamentando a vida. Pode sentar com ele e ver desenho. Tem vários relógios. Sua vibe fica sentando em cadeiras. Sua vibe fica sentando em cadeiras. Estou explorando. Poxa, eu morava em uma casa tão legal. Você parou da mulher, né? Deu ruim. Pode entrar ali também. Tem a bola ali de basquete para o chão. Olha, boa. Acho que eu vou mandar a benção. Mostra todo o seu poder, Nath. RB, o R da frente. Segura o LB. É isso daqui. Segura. Ai, meu Deus. LB. Ai, caramba. Eu quero apertar isso daqui na hora que vai no lugar certo. Qual que eu quero? Não, para cima. Como concorre o ícone. Já tá bom, né? Tá bom. Terei que voltar. O menino espirrou. É isso. Voltar lá que o menino espirrou. Pega no vizinho. Pega um snack lá. De repente tem um snack melhor. Tem um bilhete ali, ó. É verdade esse bilhete. Ai, é muito descontrolável. Não é. Com certeza não é. É, não consigo. Pois é este. Quando aparece o ícone é só ficar parado e fazer o que está pedindo. Ah, o que você está pedindo? Para a esquerda? Para a direita. Estou assim de louco. Cadê são? Seis horas. É na hora de dever de casa. Não. Não. Não, foi meio errado. Não, foi meio errado. Foi meio errado. Foi meio errado. Sean, você quer fazer o seu trabalho agora? Por favor, pai. Deixe-me assistir a TV um pouco mais tempo. Vamos fazer mais tarde, ok? Já. Eu acho que nós devemos chegar bem a isso. Então é terminado e saindo de caminho. Agora, pega o seu bagulho e sete-se na cozinha. Eu te ajudo. Tirei perguntar se ele estava doente. Verdade. Tem que pegar o snack ali porque sua casa é uma imundície. Não dá. É lindo. Diga a televisão, né? Pra cima. Muito bem. Vai ajudar, criança. Sete horas é a comida. E as oito, calma. Não, calma. Já desisti. Que inferno. A gente já sabe fazer sozinho, criança. Tchau. Tenta falar com ele. Não dá. Não dá. Tá bom. Tenta falar com ele. Tenta falar com ele. Tenta falar com ele. E aí, tá. pai, eu já terminei. Posso ir assistir TV? Vai lá. Bota pro seu filho. Meu filho entediado. Deixe-me ter uma olhada. Tá tudo errado, moleque. Muito bem. Parece que você está terminando. Lá você vai. fazer o trabalho de casa realmente dá uma pena das pessoas quase sete fazer um jantarzinho aí, né? geladeira talvez? acho que nunca mais vou poder perguntar não, um monte de coisa você perde o que eu cozinho? acho que eu tenho que perguntar se está com fone pode ser, tenta lá eu vou dar um tempo, ainda não sei não pode perder muito tempo também o tempo passa tempo, careta? não para é gostinho excelente interação deixa eu olhar aqui a roupa impressionante televisão de cachorro perguntado ir para o lado certo perfeito perfeito olha a hora jantar ah, interrogate brinca, senão não vai brincar nunca, moleque ok, eu vou ver o que eu posso encontrar eu vou te chamar quando está pronto é, a discussão foi é, a discussão foi você tem um frio que vem eu vou ver se eu posso encontrar uma medicina para você vou achar um remédio no banheiro primeiro antes do outro tá? primeiro deve ser lá em cima banheiro, ver se está no espelho, alguma coisa assim, né? gramba não é isso esse armarinho vira para o armarinho isso achou desce lá, dá o remédio e faz a comida peguei estou com o remédio? talvez não é isso já está dormindo? tá, beleza isso vai te fazer sentir melhor obrigado, pai comidinha passou da hora ali, hein? sete e meia ai 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 é geladeira, né? é, né? deve ser o de cima ali, né? não, cara não, cara não para baixo vai no microondas tipo uma coisinha melhor não tem, né? não será hoje não será hoje o cara vai ver televisão com ele não é rápido não vai porque é instantâneo tipo o começo do jogo é só para você se ambientar é é você é bem mais livre do que a Tildão, né? sou eu acho que você é mais livre é verdade eu controlo mais coisa, né? é que titoso, hein? você pode vir agora, Sean sua comida está pronta não vai comer não vai essa maçã vai virar uma macieira isso vai ter que sentar com a criança tá boa acho que é de bom tom quase que eu levanto eu vejo uma seta e sigo a seta que dó é tem a máquina de louva para a louça? a gente não tem a máquina de louva para a louça a gente não tem seria muito legal ter uma muito mórbido o começo, né? pesado nunca mais não comeu nada pô, criança não comeu nada jogou tudo fora o que tem que fazer agora? na hora de ir para a cama vai ficar na hora, né? tá quase já passou, pode dormir ainda mais não 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 Não! Agora, isso não é muito razoável, né? Você tem escola amanhã. Você tem que ter um pouco de dormir. Tudo bem, eu vou. Você está comendo comigo? Vá, pegue seus olhos e coloque seus pijamas. Eu venho. O origami killer. É aí que o jogo fica suspense, Nath. Sino do origami ataca novamente. Sétima vítima identificada. Ah, é por isso que tinha um origami no início! Sim! Vai deixar esse carinha muito crazy das ideias. Não, bora. Vai gastar a luz dos outros, né, Nath? Não tem aquela consciência. Tem que economizar luz. Não tem. Vai ver seu filho. Tá. Ainda mais depois ter lido isso, Nath. Oi? Ainda mais depois ter lido isso. Reagarra e ele não solta. Não solta mais. Esse cara é tragédia. Traz de tragédia. Tá louco. Mais ou menos esse sapato? Não. Baixa a janela. Dá um beijinho de boné. Dá um beijinho de boné. Boa noite, Sean. Meu Teddy! Eu não tenho o meu Teddy, pai! Você deve ter feito uma máquina. Ah, é? Você tem alguma ideia de onde poderia estar? Não, pai. Por favor. Eu não posso dormir sem ele. Não, posso também. Ok. Isso é muito ruim, Sean. É hora de dormir. Não, pai. Por favor. Eu preciso do meu Teddy. Eu vou olhar e ver se eu posso encontrar, ok? Esses números não fazem sentido. Eu quero garantir que vai estar fechado. só fazer outra ação. Estava claro. Não estava mentindo. Que mentira. Estava vendo perfeitamente. Eu acho que eu sei. Ah, eu estou achando que meu filho vai ser fechado agora. Será? O que é? Não? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Tira aí, tá lindo. Que é? Ai, carambolas. Eu fui pra lá em cima, assim, você é coixado. Eu tô aqui andando só na porta errada. Vai. Ouviu um barulho? Televisão. Eu vou lá. Você não desliga a televisão? A televisão sabe que eu traio de barulho. Tcharam. Tcharam. Obrigado, pai. Awww. Quem nunca dormiu com o seu filho aqui? Boa noite, Sean. Boa noite. Pai? Sim? Por que você parece tão triste? Eu acho que eu só preciso de tempo. O moleque tá felizão, né? Para voltar ao jeito que as coisas estavam. Você sabe, pai? O que aconteceu com o Jayden não foi sua culpa. Awww. Boa noite, Sean. Muito bem. Nosso cara cortou o filho. Tem pra dar um abracinho. Vou botar a cobertinha, pano. Essa coberta aqui. Parece um morro de areia. Parece. Seu abençoe é totalmente isso. Segura o B. B. B de beijo. B de beijo. Agora vai dormir. Tô na cobertinha. Muito bom. Pode tocar o terror. Beber cerveja. Fica peladão lá embaixo vendo televisão. Fizendo pornô. Ai, meu Deus. Caramba. É, rapaz. Ele é o assassino do origami? Nunca saberemos. Mentira, vai saber sim. Olha o origami na mão. Uma raposinha, um cachorro. Pode andar agora, né? Pode. Não. Não, né? Não. Carga-se o nome aí, hein? Aquele cara era muito tenso. Vou fazer pra você. Então você controla vários personagens nesse jogo, tá? Ah, tá. Vai rir. E sempre quando aparece a face da pessoa que vai trocar de personagem. Antes de você fazer isso daí, vamos parar. Porque a gente faz um episódio e a gente vai pro próximo. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Então é isso aí. Esse jogo parece ser muito intenso, muito intenso. Mas vamos lá, vamos juntos. Então a gente vai ficando por aqui. Olha pra mim. Olha pra ele. E daí a gente vai ficando por aqui, ó. Tô acostumada. O que mais? Tá bom. Tá bom. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente vai fazer todo o Heavy Rain, chuva pesada, na jogadinha da Nath. Então serão alguns episódios. A gente vai tentar fazer mais ou menos cada um em torno de meia hora. Parece bom. Então deixe sua sugestão aí embaixo. Clique no gostei assim no canal. Se puder, compartilhe o vídeo, galera, que a gente vai ficar muito agradecido. Valeu. Até mais. Tchau.